Música Tarde aí rapaziada, beleza, jóia Graças a Deus aí ó Carregadinho Tudo certinho Vamos iniciar uma viajada aqui na captura do Bela e Santa Catarina Beleza rapaziada Marrei ali mais ou menos aí que já é Quase seis horas da tarde Vou sair botando marcha aí devagarzinho Beleza No decorrer da viagem eu vou tentando filmar um cadinho aí Aí de noite a filmagem fica fraca né Que o meu celular aqui não ajuda muito Mas vamos ver o que nós vamos ajeitar aí, beleza? Vamos falando aí, abraço pra todo mundo aí, proteção divina Vamos com Deus na viajada aí, todo mundo com Deus aí no PTH aí, tudo de bom Aí rapaziada aí ó Passando Califórnia Califórnia, Paraná Tamo começando aqui a viajadinha aqui Vai garotinho Tá bom Vamos ver aí Se eu aguento rodar direto, até chegar no Santa Catarina Fazer as entregas amanhã e Vê se não aí dá um jeito de carregar sexta-feira e vir embora Falou? Vamos falando aí Agora de noite aí Meu celular é É ruim pra filmar aí ó Acabou a claridade e acabou o celular Vamos ver que nós conseguimos registrar aí bem pra frente aí, beleza? Graça aí, meu Deus, tudo de bom É rapaziada, vamos parar aqui no Campo Gerais aqui, Cidade Ponta Grossa Fazer um pit stop aqui Dar uma regulada nos freios Vou pôr um pouco de óleo diesel aqui E daqui a pouco vamos seguir viagem Aí, graças a Deus aí Sair de casa, vem parar só aqui Beleza aí E aí E aí E aí E aí Graças a Deus aí, os pneus tudo cheinho, cara soltinho, amarradinho. É, rapaziada, vamos descendo aqui devagarzinho aqui, Serra do Garuba, aqui vamos aí, já botei uma cesta aqui pra descer mais no freio futuro aí e usar o pouco o pedal de freio. Tá bom povo, essa serrinha aqui ela é meia comprida aí, mesmo o carabuz aí desce meio correndo e vamos tentar dar uma zebra lá pra baixo, esquentar os freios aí, aí fica lá ainda, tá bom, eu já desço mais devagar aí, freio motor ligado aí ó, 1700 giro, 30 por hora mais ou menos, tá bom povo. Olha que trezão lindo que eu encontrei aqui ó, descendo a serra, olha que filé no caminhão ó, a retona erguida, a carninha bem amarradinha, olha que capricho, eu dou valor hein. Show de bola o caminhão do menino ali. Aô rapaziada, bom dia, tudo certo aí, passando o interiorzão de Santa Catarina aqui, perto de Massaranduba, sentido a Luiz Alves, já fiz a primeira entrega no Jaraguá, não deu tempo de filmar que foi muito ligeiro ali e tal, uma correria aí, soltei a carga, agora vamos lá na segunda entrega, a cidadinha do interior aqui ó, bonito demais, bonito demais essa região aqui viu, mas beleza aí, tá um filmando devagarzinho aí, beleza. Ah, tem cada propriedade arrumada aqui que eu vou falar pra você rapaz, olha aí. Dá gosto de ver aqui ó. Carro de boi, vai vendo. Ah, coisa linda o interiorzão aqui viu, poder aí tiver oportunidade de vir dar uma passeada de carro só pra andar aqui, vez em quando aí, não vai perder a viagem não. celular não dá pra ver muito, mas vou botar uma ideia aí, valeu. aqui pessoal, a região aqui, vive, é, tira bastante de renda aí de bocunha, banana e madeira, banana, tem muita madeira aí, banana, isso aqui é tudo bananeiro aí, tá no fundo ali, não sei se dá pra ver aí, banana e bocunha aqui tem bastante aqui ó, tem as madeireiras and a far do you think I'm in? this is where we all came from relax, take your time E aí